Olá, Renate! Tudo bem com vocês? Hoje é um bate-papo, eu vou tentar deixar esse bate-papo bem pequeno, tá? Porque é um assunto que eu preciso falar muito e... Já sabe, né? Quando a gente começa a falar, 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 falar... Quando vai ver, o vídeo tá enorme! Mas hoje é um assunto sobre corte químico. De vez em quando eu vou estar olhando pra lá, porque eu preciso pescar, certo? Então, vamos que vamos. Mas a gente fala um pouquinho sobre esse assunto, sobre... Fala um pouquinho sobre corte químico. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, né? E se vocês querem saber o que eu faço no meu dia a dia, mesmo com o Instagram bugado, do jeito que ele tá, eu ainda posto alguns stories pra vocês, tá bom? É só ir lá e seguir o lili.bonheta. E vamos lá falar um pouco sobre corte químico. Vocês sabem identificar um corte químico? Vocês sabem o que é um corte químico, né? Geralmente, quando a gente fala assim, corte químico, as pessoas pensam que só acontece com quem faz alisamentos, né? E acaba ocorrendo um corte químico. Mas não. Corte químico pode acontecer em cabelos cacheados, crespos e ondulados, tá? Então, isso se refere para todo tipo de cabelo. Você pode haver um corte químico. É, eu tava conversando com uma colega minha, e ela falou em relação ao corte químico. Li, meu cabelo é cacheado, eu uso meu black, eu amo meu black, e eu percebi que eu estou com um corte químico nos meus fios. Por quê? Descoloração. Tá? Então, ela tem mechas no cabelo, e isso teve um corte químico. Como é que ela descobriu que ela tá com um corte químico? Ela percebeu que o cabelo dela ficou elástico, frágil, muito fino, e quebra facilmente. Então, esses é citomas de um corte químico. Às vezes, gente, o corte químico não ocorre imediato, tá? Você pode fazer um procedimento químico no salão, ou até mesmo em casa, e esse corte químico não ocorrer naquele dia. E sim, você perceber depois. Isso acontece muito, tá? O que é o corte químico? O corte químico é quando agressores extremos agridem os fios, tá? Por um procedimento de alisamento, por mechas, por luzes, por tinturas, tá? Excessos de química, tempo de pausa não respeitado em relação à química, tá? Você fazer um procedimento de alisamento em cabelos fragilizados, pode ocorrer esse corte químico. E principalmente, químicas que não são compatíveis umas com a outra. Quando a gente fala que você tá saindo de uma amônia e quer ir pra uma guarnidina, dá um intervalo. O fabricante pede pra ficar seis meses sem dar nenhuma química e recuperar esses fios pra poder mudar de química. Eu, particularmente, peço pra minha cliente ficar de oito a um ano sem dar nada no cabelo. É, transição não tem jeito, tá? Vocês têm que usar produtos que sejam compatíveis com aquilo que você está usando, tá bom? Então, fica muito difícil uma pessoa sair de uma guarnidina para ir para uma amônia. Eu vejo muitas meninas que usam guarnidina usando tinturas de cabelo ou tinta permanente ou matizadora não ou tonalizante. Gente, tanto tinturas permanentes como tinturas de mercado ou tonalizantes ela tem tio glicolato. Ela tem alguma coisinha ali da família do tio glicolato, tá? Que é o aminoeto. Então, geralmente, não é recomendado pra quem usa guarnidina usar essas tintas de mercado. Infelizmente, não temos nenhuma tinta que seja compatível com a guarnidina. Não existe tinta com guarnidina, tá? O que é que a gente ocorre? Em tintas que sejam a base de água que, geralmente, o povo fala que tem chumbo. Então, vai estudar, povo chato, tá? As meninas que usam guarnidina que eu cuido o cabelo dela, geralmente, eu uso ou a natucor ou a bijem, né? Essas tinturas. Mas, nunca recomendo uma tintura do mercado ou profissional, porque eu sei que ali contém a amônia, tá? Alguma família ali do tio Nicolato, tá bom? O corte químico, ele pode correr até mesmo se quando você fizer uma tintura no cabelo. A gente fala que o teste de mecha é essencial para não ocorrer nenhum problema em relação quando a gente faz qualquer um procedimento químico, tá? Então, se você for no salão de beleza, ele tem que fazer um teste de mecha. Por quê? Porque a gente não conhece o cabelo dessa cliente. A gente não sabe o que foi que essa cliente fez no cabelo. Cliente mente, mente descaradamente neste nível, tá? Ela fala que tem um cabelo natural que nunca pintou. Eu já peguei várias assim, tá? Eu nunca pintei o meu cabelo. ou então, ah, tem mais ou menos uns anos que eu pintei de preto. O cabelo tá lá preto, 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 preto mesmo, tá? Que não sai nem com reza brava. Pois é, aquele preto quando você bota o pó descolorante para fazer o teste de mecha, tá lá. O cabelo não abre e ele começa a ficar emborrachado. Aí você pensa assim, ó o cabelo que nunca vi uma tinta preta. Tá carregado de pigmento preto. É neste nível, tá? Eu sofri corte químico já duas vezes. Uma no começo quando eu comecei a usar ENE, lá em 2011 para 2012, porque há anos eu usava Tio Glicolato no cabelo, tá? E resolvi ir para o ENE. Eu estava mais ou menos uns seis meses sem usar a amônia no cabelo e apliquei o ENE e tive um corte químico aqui assim, mas eu consegui recuperar ele normal. E o segundo corte químico que eu tive foi mais ou menos há uns dois anos atrás, há uns três anos atrás mais ou menos que foi com uma tintura tem até resenha André no canal para vocês que foi com uma tintura que eu fiz no cabelo, tá? E acabou quebrando meu cabelo todo aqui na frente. Eu fiquei com uma tiara aqui de franja, tá? Não quebrou totalmente, eu fiquei com mais ou menos, eu fiquei com uma franja, né? Quebrou, meu cabelo estava deste tamanho, quebrou essa parte toda aqui. Eu acabei ficando com uma franja, né? Então, eu tive esse corte químico nos fios, tratei, ele cresceu saudável e tudo. Corte químico, gente, tem que ser uma coisa muito levada a sério, porque dependendo do corte químico que vocês tiverem, pode-se criar uma alopécia e esse cabelo não cresce mais. Vocês já perceberam que tem pessoas que não tem cabelo aqui, cabelo nenhum, como minha mãe? Minha mãe teve um corte químico aqui que nunca mais cresceu, né? E aqui atrás não cresce cabelo, é bem vazio. Ali foi por questão de corte químico que acabou se virando uma alopécia, tá? É... Como edificar um corte químico eu já falei a vocês. E geralmente a gente vai pela aparência do cabelo, né? O cabelo foi um cabelo, por mais que você cuide dos fios, fica aquele cabelo que parece que ele é um cabelo descuidado, tá? Os fios ele fica mais quebradiços, é mais frágem, com bastante frizz e além disso, é... ele pode ter pequenas aberturas nos fios, no caso quem teve corte químico do comprimento, você percebe umas pontinhas brancas no fio, pontas duplas, né? E aquelas pontas bem ressecadas que você não consegue tratar elas, tá? Principal de toma de um cabelo, como eu falei a vocês, os principais sintomas que eu falei a vocês são esses, tá? Cabelo facilmente, se quebra facilmente, fica desmanchando na mão. Sabe quando você pega aquele cabelo assim e ele desmancha na mão? Ali já é um corte químico. Vocês percebem pontinhas no corpo, ali é um corte químico, o cabelo tá se quebrando, né? Aquelas pontinhas são horríveis. Principalmente pra quem usa ENE e para, que foi o meu caso, eu tive muito isso, daquelas pontinhas se quebrando. Por isso que eu falei a vocês, gente, ENE não tem remédio. Parou de usar, não vai mais usar, é vitamina T. Não tem jeito, porque em algumas pessoas você acaba tendo quebra, você acaba tendo queda excessiva. A parte onde tá sem ENE e com ENE parte bem naquele local, né? A gente fica com o corpo cheio de pontinhas de cabelo, aquilo ali é indicação de corte químico, tá bom? Cabelos elásticos, cabelos emborrachados, opaco, ásperos, né? Cabelo que você vê que parece que ele não tá com a cor, que ele tá bem desbotado, ali é sinal de corte químico. Corte químico, gente, não se dá, eu já falei aqui, vou repetir de novo, não se dá quando você aplica um produto, pode vir depois, tá? Você pode aplicar aquele produto, achar que fica legal e depois começa os sistemas do corte químico. Nem sempre dá na hora, se atentem a isso. E a melhor parte que eu tenho pra dizer pra vocês é como evitar um corte químico. Três regrinhas básicas, três regrinhas básicas, três etapas básicas, hidratação, nutrição, reconstrução. Olha aí que fácil. É assim que você evita um corte químico. Mas, temos uma quarta regra que essa quarta regra é a essencial, é a principal de todas. Teste de mecha. Independente que você usa essa química. Ah, eu só uso essa química, tem que fazer teste de mecha. Porque, meu amor, tem dia que o nosso cabelo está virado nos seiscentos com a gente, tá? E faz assim, eu vou quebrar. Pronto. Ah, mas eu uso sempre essa química, eu nunca tive nada com ela. Como eu falei a você, né? Cabelo, se ele tivesse vida própria, ele matava a gente. Porque a gente judeia tanto esse bichinho, tá? que tem hora que ele está rebotado. Então, teste de mecha, mesmo que você use esse produto, sempre é bom fazer o teste de mecha. Porque, às vezes, o cabelo está precisando de algum nutriente, de alguma vitamina, e você não está repondo. Então, acaba, assim, tendo esse corte químico, tá? Como eu falei a vocês, hidratação, nutrição, reconstrução é essencial. Você tem que seguir essa regrinha. Ai, mas o produto me disse que ele contém queratina. Ah, mas o produto fala que ele hidrata o cabelo. Gente, parem com isso que alisamento não trata o cabelo, tá? Não trata. Tudo que transforma os fios, ele não vai tratar o seu cabelo. Você precisa ter essas três regrinhas na mente. Hidratação, nutrição, reconstrução, tá? Ele pode dar aquele leve tratamento ali na hora, né? Mas depois, quando você for lavar, o cabelo vai precisar repor todos os nutrientes que foram perdidos, tá bom? Ainda mais para quem alisa e está constantemente fonte de calor, chapinha, chapinha, chapinha no cabelo, precisa repor os nutrientes dos fios. Então, isso é muito sério, tá? Tem meninas que tratam o cabelo parecendo que ele tem a obrigação de ficar bonito. E protetor térmico não pode faltar. Ah, mas eu não escovo e nem prancho no meu cabelo, eu só seco. É fonte de calor? Você está secando com o secador? É fonte de calor. Tem que ter protetor térmico. Eu uso o protetor térmico como finalizador. Eu acabo de lavar meu cabelo, tiro toda essa ação de água, espero secar um pouquinho e venho com o protetor térmico e passo em todo o cabelo. Eu uso ele como finalizador porque se me der na telha de vir com o secador para terminar de secar o cabelo ou de pranchar o cabelo, o cabelo já está protegido. Então, faça um hábito. Use protetores térmicos como finalizadores. Tem vários finalizadores no mercado com proteção térmica. Então, faça disso um hábito. Como tratar definitivamente um corte químico. Primeiro de tudo, paciência. Pois é. É muita paciência. Não pense que você sofreu um corte químico hoje e você vai fazer uma hidratação amanhã e no outro dia o cabelo vai estar recuperado maravilhosamente. Não vai. Tá? Não vai. Tratamento de corte químico é paciência. Dois, tesoura. Você tem que ser uma pessoa que não seja apegada a cabelo porque não adianta você ter um cabelo na cintura batendo no pé com aquelas pontas espigadas, aquelas pontas ralas que a gente vê que não tem crescimento. Pontas não crescem, gente. Bote uma coisa na sua cabeça. Cabelo sai crescendo da raiz. Ele não vai crescer suas pontas. Aquela pessoa que tem cabelo com ponta rala ela não vai se encher de um dia pra outro, irmão. A não ser que você bote uma prique. Mas vocês têm que ser desapegada à tesoura. Sofreu um corte químico no comprimento você vê que suas pontas estão bem abertas. Dupa, tripas, quinta, rapaz. E vai aí, vai aí, inventando o linguajar. E aqueles pontinhos brancos não recuperam. É vitamina T, tesoura. Então pra quem sofre o corte químico principalmente no comprimento tem que, não tem que ser apegada a cabelo. Desapega. A cabelo cresce. Cabelo é um tecido morto que nem a terra come. Então, desapega, gente. Desapega. Eu, a cada quatro meses, eu tiro dois dedinhos das minhas pontas e isso ajuda muito. Tá? Muito mesmo. Principalmente fazer comoderma capilar, unequitação, ajuda muito. Eu não tenho tempo. Me dá uma raiva desse eu não tenho. tempo. Mas pra fofocar na janela dos outros tu tem, né, minha filha? Pra saber da vida dos outros tu tem tempo, né? Então naquela hora ali que você está na janela com a vizinha fofocando, dá um banho de óleo no cabelo, né? Deixa ali agindo até a fofoca terminar. Quando a fofoca terminar você vai e tira o óleo do cabelo, tá? Existe máscara no mercado de três, cinco e sete minutos que dá pra você fazer no banho tranquilamente. Tá arrumando a casa? Vai varrer a casa? Vai lavar os pratos? Vai fazer comida? Bota hidratação no cabelo faz uma uniquitação deixa lavar o cabelo enquanto você está lá fazendo as coisas quando terminar você vai e tira lava o seu cabelo você não vai lavar o cabelo? Não. Você vai perder um tempo no banho lavando esse cabelo. No meio tempo entre o shampoo e condicionador mete uma hidratação no meio mete uma reconstrução no meio mete uma nutrição no meio pronto. não vem com desculpa desse não tem um tempo que esse o aminocola tá? Né? Vamos lá. E tá tempo em química pra quem teve corte químico não usar química evitar química totalmente ai minha raiz minha raiz vai ficar muito alta eu não consigo ficar sem a química então vai ficar careca né? Tem várias receitas no canal que ajuda a deixar o cabelo alinhado ajuda a deixar o cabelo com a raiz mais baixas sem precisar de química então invista nessas hidratações caseiras ou em produtos que prometem esse essa função mas lembre-se são hidratações na próxima lavagem vai sair né? Então pra quem tem um corte químico evitar a química evitar o uso de secador e chapinha gente o secador tudo bem que às vezes tá frio a gente lavou o cabelo de noite quer secar o cabelo quando eu tô térmico seca o cabelo mas evita tá castigando esse cabelo com chapinha principalmente pra quem teve corte químico nas pontas tá? Quanto mais você passa a chapinha nas pontas pra que ela fique assim ela não vai ficar assim tá? Ela vai ficar mais ressecada ainda ela vai danificar mais ainda os fios e aí mesmo que você vai ter que picar tesouro tá? tá com a raiz muito alta ah eu quero ir em uma festa eu quero sair passa a prancha só na raiz eu faço isso de vez em quando preciso de uma festa no aniversário minha raiz tá muito alta eu venho com a prancha e passo só na raiz não puxo por comprimento pronto mas evita evita chapinha nesse período que você tá tratando um cortiquinho tá? e como eu falei a vocês invista em protetor térmico como finalizador finalizadores quase que não sai pra você escrever o corte químico eu vou repetir novamente porque eu não me canso de repetir nada de botox progressiva selagem mesmo que eles lhe digam que vai hidratar o cabelo tá? transformou o fio é um lisamento então evita por um tempo usar esses produtos tá? invista em produtos de fortalecimento crescimento e queda tem um produto ótimo que vocês acham em qualquer mercado na verdade é dois produtos você acha em qualquer supermercado em qualquer biboca da sua cidade que são a linha de alho da gota dourada que é maravilhosa essa linha tá? e também o da sete ervas e doze ervas essa linha é excelente é baratinha mas é uma das melhores linhas que tem para fortalecer o cabelo e deixar ele crescer saudável principalmente para quem teve um corte químico essa linha é maravilhosa o uso de túnicos capilares também ajuda bastante tá? você mantém uma regra você mantém uma etapa você seguir certinho todas as regrinhas você consegue ter um cabelo saudável você consegue ter um cabelo bem nutrido tá? e é claro o crescimento ele vai evoluir sempre tirando dois dedinhos vitamina T desapega de dois dedinhos do cabelo corta e continua tratando tá? o tratamento pré-química e pós-química é essencial para que você não venha ver um corte químico mas já que aconteceu no ato ali que você aplicou a química não tem mais o que fazer é cortar e tratar o cabelo tá? alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários tá? que eu vou responder a todos de vocês tentei deixar esse vídeo mais curto possível mas não tem como tá bom? e se gostou não se esquece de dar like se inscrever no canal ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau